E eu descobri que dá pra fazer um lançador de teia do Homem-Aranha aí em casa E como eu sempre quis ser um Miranha, hoje eu vou testar pra ver se funga Basicamente eu fiz rolinhos de papel em tamanho diferente Juntei com elástico, cola, mais papel, até uma máscara e saiu essa bagaça aqui A felicidade do garoto Então finalmente chegou a hora de testar Posicionei um frasco de sal que ia ser meu alvo e... Não deu certo Eu realmente não sei se eu fiz alguma coisa errada na hora de montar o meu lançador de teias Ou aquele vídeo era fake